Eu sou da imprensa, vou declarar para a Bahia daqui a pouco Fiz amor para vocês até o ano que vem Não vou responder nada porque eu quero Tem certas decisões, se sim ou não, complica A previsão é botar dia 5 Tá bom O senhor vai gravar agora, prefeito? Sai daqui duas horas, previsão sai daqui duas horas Mas agora o senhor vai para onde? Eu vim aqui para atender o povo 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 Vocês foram maravilhosos por 20 anos O senhor espera para 2020 Continuar melhorando, não é fácil Pegamos um carro velho Acumido de potencial E vamos continuar a aprobar esse carro Todos nós dependemos disso Obrigado aí pessoal O que vem ficar andando mais rápido O que vem ficar andando mais rápido A economia Eu acho que quando você rompe a estática Chega na inércia Fica mesmo difícil você acelerar Então a ideia é essa aí O senhor prendeu um ano mais tranquilo do que foi esse? De aprendizado? Não vai faltar problema, sei disso É o olho de algumas pessoas pelo poder A insensatez de algumas poucas pessoas Até você mesmo da imprensa muitas vezes Tem que entender Eu sei que quem decide são vocês muitas vezes Eles estão no mesmo barco Não adianta Se eu tivesse, não é me ajudar É falar a verdade o tempo todo A gente ajudaria a zanchar o Brasil Sempre tem um vírgula, massa Eu gosto de emprego Eu não vou citar o nome aqui que está acabando Vai trocar o ministro de educação? O... Você é repórter, cara? Não Então... Eu vim agora no Globo.com Infiltrado aqui dentro Pergunta para o Globo O presidente João Maior, você está perguntando então Vai trocar o ministro de educação? No meu governo não tem troca-troca Não tem? Não tem isso pra mim Não entendeu nada Pessoal, obrigado aí Obrigado Bom ano novo, pessoal Bom trabalho aí Opa Tem um carro lá pra te pegar Feliz ano novo, hein, cara? Valeu Não tem muita fofoca Tá, vai pessoal Presidente Ele passou por ali no próximo Presidente Quem vai? Minha filha Minha filha E uma irmã minha Tem mais um parente também Perdi mais Despaixei ontem Passei hoje Algumas impressas assinadas Vai ser publicado Eu não tenho um telefonema meu Tem um espaço meio curto Agora ainda Até as terras indígenas Até as terras indígenas Tem mais o teu grato Não vai ser lindado sobre isso Obrigado Tá, meu filho Você tá feliz por Deus O vovô fica bravo Você gosta do seu vovô? Você é do seu vovô? Você é do seu vovô? O que é o nome do seu vovô? Esse aí? Obrigado.